A SB3 divulgou o resultado do terceiro trimestre de 2022, finalmente um bom resultado, já deixa o like nesse vídeo e considera também se inscrever no canal ativando o sino, beleza? Então a gente vai dar uma olhada aqui no resultado da receita, onde aumentou aqui 18,9%, no ano aumentando 17,1%, a compra de energia reduzindo significativamente 20% a menos, né? Porque a energia está mais barata, está precisando comprar menos energia, fim da crise hídrica finalmente, né? E a gente tem os custos operacionais aumentando 21,3%, até porque a empresa também está maior, né? E o seu EBITDA ajustado, a métrica que eu mais gosto de observar, aumentando 207,5%, simplesmente aí explodiu, né? A margem também aumentou, a margem EBITDA ajustada, obviamente, o lucro líquido saiu do negativo de 103,1% para 102,6%, positivo, deu um salto muito bom, finalmente um bom resultado. E assim, eu tenho um ponto a destacar aqui que eu não gostei muito da empresa, ela divulgou ano passado para tudo quanto é canto, seu lucro líquido padrão, né? Sem ser ajustado, não deveria ter feito isso, mas ou fez e agora simplesmente oculta, deixa escondidinho o lucro líquido normal, né? Então tinha que estar aqui no mínimo, né? Eu não gosto quando a empresa fica aí mascarando, eu acho isso aqui muito fácil, mas o investidor novato às vezes vai bater o olho aqui e não vai entender tão bem assim, né? Então a gente vê aqui o lucro líquido da empresa no Fundamentos, por exemplo, está disparado esse lucro aqui, né? E agora a gente vê esse declínio aqui que não vai estar mostrando, assim, pelo menos muito facilmente no seu relatório aqui. É só uma leve crítica porque lucro líquido ajustado a gente acha muito fácil, né? Em relação ao lucro líquido normal, mas pode ter um detalhe aqui bem complexo que às vezes a gente não pode não estar olhando e a empresa não está mostrando para a gente. Então é só um ponto aqui de atenção bem levezinho assim, um puxãozinho de orelha de leve, tá? Já tem essa empresa há muitos e muitos anos, eu acho que posso dar essa criticadinha, né? Então a gente vê aqui o seu portfólio hoje mais diversificado, né? Eólico aqui, espalhado aqui pelo Brasil, mais aqui no Nordeste, onde tem realmente uma região mais favorável para esse tipo de energia. E nós temos inclusive algumas questões aqui do core retirement, que não está tendo linha de transmissão suficiente, né? Então a energia fica ali meio que perdida, tá? Tivemos até uma redução desse ponto e aí nos dá até atenção que em algum momento está ex, a transmissão paulista pode ter algumas linhas extras aí. Enfim, a gente vê aqui a hidrelétrica ainda muito significativa, né? Contrato em 2032, se eu não me engano, tá? Então assim, o vencimento também não está tão longe, mas beleza, ainda tem um chãozinho de 10 anos. E nós temos a solar aqui com uma significativa aí menor, né? Também tem um pouquinho aqui no sul de eólicas, né? Então finalmente é um portfólio bem diversificado para enfrentar a crise hídrica. E a gente vê um portfólio finalmente aqui mais diversificadinho, né? 64% aqui da hídrica, 18% aqui da eólica, 11% da eólica, novos ativos que ela fez aquisição, né? Nós já vimos aí outras vezes eu comentando, 7% a solar e ela tem aqui mais em construção, que vai levar ela a 43% eólica, 6% solar e 52% hidro. Hídrica e hídrica vai encolhendo até chegar aí com um pipeline que é para o longo prazo, 40%, né? Quem pensar nisso aqui vai ver uma empresa com 40% hídrica, 50% eólica e 10% solar. Uma empresa bem diversificada. Aí depois, quem sabe, ela não começa a investir mais no solar e fica bem aí, equilibrada entre os três. É muito importante aí ter diversificações, não só por conta da crise, mas também por conta das vendas. Já vou comentar um pouco mais, tá? E dando uma olhada no portfólio da SB3, nós temos em operação 1.1, 455, acabou de entrar, vai pegar cheio aí no quarto trimestre. São ativos novos que ela comprou, já trazendo sinergia, já trazendo aí um bicho da rodanda aí para a gente, né? Vai aí trabalhar o turnaround, segundo a empresa, nesses ativos também para dar mais eficiência para eles. Nós temos aí ativos que não deram problemas aqui nesse trimestre. Nós temos em construção também ainda, né? 1.0 e pipeline aqui 1.1, que aí é mais longo prazo. A gente vai ver que tem ativos aqui para serem entregues em 2022 e no segundo semestre. Nós temos aqui no primeiro semestre de 2023 e 2023 ainda bastante ativos aqui no eólico, cajuíno e eólico, cajuíno fase 2, tá? Então tem bastante ativos para serem entregues em 2023. Então a gente vê o desempenho operacional do trimestre indo super bem aqui na hídrica, né? Uma bela de um avanço. A eólica foi ao que é aumentando 13% e a solar dando uma leve reduzida, que também está tranquilo, né? A gente vê, então, a geração hídrica sem problemas na crise hídrica, tudo tranquilo. A disponibilidade foi bem ok aqui, um pouquinho abaixo. A gente vê as eólicas, né? Que não teve grandes problemas aqui com ventos, mas teve algum problema aí com o cortment, embora tenha diminuído, né? Aquela questão de faltar aí para onde mandar energia, né? Coisa aí de Brasil. E a gente vê, então, a disponibilidade bem boa aqui, 89%. Deu uma aumentadinha aqui. Então ela vai trabalhando a eficiência nesses projetos aqui, chegando a 90% e poucos por cento em breve, provavelmente, segundo fonte nenhuma que eu estou aqui imaginando que a empresa vá conseguir fazer, né? A gente vê, então, a geração solar já está aqui 98%, 98% também, né? Então está indo muito bem aqui. Enquanto o mercado de energia mostra aqui que realmente a crise hídrica, os níveis de reservatórios estão bem acima do ano anterior. Normal essa declínio aqui nesse período do ano. Então está muito melhor aqui a crise hídrica realmente. Isso aqui afeta os preços. A empresa já tem o portfólio de energia vendida aí no longo prazo. E o que eu queria contar aqui sobre a importância de ter uma diversificação na matriz energética exatamente para você poder vender, né? Sem tanta folga. Porque quando você vende ali no limite, o que acontece? Tem uma crise hídrica que lascou. Você vai ter que realmente recorrer aí ao mercado de qualquer forma. O que acontece? Por que é tão importante vender antecipadamente? Porque, principalmente nesse momento onde tivemos a crise hídrica, todo mundo investe aí em energia, investe, 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 a produção cresce muito. Vai saber, né? Existem alguns analistas esperando isso, que talvez a produção da energia vá ficar com uma energia um pouco excedente por algum momento. Porque o que acontece? A demanda sempre está aumentando, mas a produção está sempre correndo atrás. Se em algum momento ela acelera demais, ela passa aqui, o custo de energia vai ficar barato, né? E aí, novamente, a demanda vai, ultrapassa, aí a pessoa corre atrás de investir, enfim, né? Então, é importante ter um certo aí prognóstico de estar vendendo no longo prazo. Os preços são bons. A gente vê aqui o preço de 2022, que é alto, 254, aqui é 239, 119. Por que está tão alto? Também é outro ponto positivo de vender nesse momento aí de crise. Porque todos os clientes, eles querem ter segurança de energia. Eles não querem ficar correndo atrás de energia porque deu crise. Eles querem ir lá. Puxa, eu preciso de energia porque eu já estava compradinho aqui. Então, isso também é bastante interessante aí pra empresa, essa diversificação na matriz geradora dela. E aí, nós vemos aqui a margem líquida no trimestre, aumentando 102,8%, porque 210 era o do terceiro semestre de 2021, e 150 de aumento apenas na questão hídrica, né? E aí, nós temos aqui a eólica, 30,2. Nós temos mais 23,2 aqui da Tucano, da Solar, 9,6. E outros aqui, levando a esse salto significativo. E aí, nós temos a questão do endividamento da empresa, que o endividamento bruto deu um aumento aqui significativo, mas aumentou aqui as disponibilidades, né? A empresa aí também fez o follow-on, também tem todas as emissões aí que ela faz também. E nós temos a dívida diminuindo 9,8%, quando o seu EBITDA também vai aumentando, né? Então, sua alavancagem está em 3,35%, que parece um pouco esticada, mas por uma empresa de energia que está crescendo para caramba aqui, o seu EBITDA, provavelmente o endividamento é bem saudável, embora ela vá ter que também se descapitalizar um pouco mais, né? Porque está aí em processo de investimento, então está bem tranquila essa dívida, né? Diga-se de passagem, eu não fico preocupado não, tá? E falando em dividendos, nesse momento de investimento, é óbvio que os dividendos ficam impactados, tá? E eu vou recalcular os dividendos previstos para 2023 PSB3, especialmente com a nova aquisição dos ativos aí, olha o que ela fez e toda a quantidade de ações que também mudou, mas eu estou acreditando em torno de 7%, tá? Então, assim, espera, deixa eu explicar melhor, ela costuma anunciar em fevereiro e em agosto, tá? Então, na minha previsão aqui, eu acredito, ainda vou levantar melhor os números, mas vai ficar em torno de 7% os dividendos de agosto de 2023 até fevereiro de 2004, que é o ciclo, tá? Então, eu vou estar aí calculando e colocando naquela planilha disponível para quem for membro do canal, tem diversas ações lá onde eu calculo preço, teto e dividendos, inclusive lá do futuro, né? Então, eu estou dando aqui um overview, que vai ser mais ou menos em torno de 7%, mas números bem cruz, pode ser mais ou um pouco menos aí, eu vou fazer os cálculos direitinho, tá? Então, é só a grosso modo mesmo que eu estou falando. E em termos de cotação da SB3, eu costumo tentar aí acertar os fundos assim a grosso, né? Não precisa acertar exato, né? A gente sabia que esses momentos aqui iriam estar caindo, eu disse que iria acreditar nisso, com certeza, né? Cheguei a falar que nesse momento ia lateralizar por um tempo, foi lateralizando, estava aqui cumprindo, né? O combinado aqui dos R$10,20, que era um bom preço, a gente está comprando um pouquinho, como sempre, né? Foi justamente no dia que eu comprei aqui um pouquinho a R$10,20, e aí ela foi lá e na semana seguinte ou nos dias seguintes foi lá e anunciou o follow-on, a ação aí caiu, a gente tinha imaginado aqui um valor exatamente aqui próximo, né? Da subscrição, né? R$6,960, a gente imaginou aqui que fosse ficar esse valor porque não tinha muita justificativa para continuar caindo no fim da crise hídrica, né? Só que o mercado não quer saber disso, caiu um pouco mais, mas o legal de a gente tentar fazer essas previsões aí de onde pode ser um fundo, é que quando a gente começa a ficar mais assertivo, a gente não erra por muito, né? Então quem achou que aqui era o fundo, isso deu muito mal e teve muita gente achando isso. Mas quando a gente acha que é R$9,60 e chega a R$9,20, você não, poxa, você foi bom, né? Então essa aqui foi a minha expectativa, né? Sempre sabendo que pode cair um pouco mais, ela chegou aqui então a R$9,20 e poucos, né? Foi bem próximo até dos valores aqui que a gente foi contando, a gente não esperava o follow-on, depois não esperava que o mercado fosse exagerar um pouco, a questão do cortment e também dos ventos aí que atrapalhou as eólicas, mas enfim, ela já sobe aqui 8,5%, vamos dar uma conferida aqui, se eu não me engano, do fundo eu acho que é isso mesmo, né? 8,5% e assim, está barato, está R$10,02 ainda, né? Para uma ação que estava aí a R$17,18 reais, então está descontada, lógico que já mudou muita coisa, né? Mais ações emitidas, mais ativos aí, enfim, por longo prazo é uma ação muito interessante, mas essa alta aqui pode significar em baixas no curto prazo, de repente novas altas, curto prazo é difícil a gente prever, mas a gente traçou aqui um cenário, né? A gente não é bom não errar por muito, agora aqui já para mim está sempre bom aí, desde que ela está nesses valores aqui, está excelente, tá? Então, deixa o like nesse vídeo e comenta se você está comprando esse B3, se você está olhando esse B3, se você vai comprar agora esses preços, você vai esperar cair mais, comenta aí para eu saber, um abraço e até o próximo, valeu!